Fala pessoal, sou Lão Marques, vencedor da 9ª etapa Superbike Brasil aqui no Alto Adorno de Cascavel. Bom, foi uma corrida muito boa, já larguei a suma e a ponta, me imprimi num ritmo muito forte. Foi uma corrida muito legal, ganhei nas duas categorias, na Junior e na 400, estou bem feliz. E é isso, só tenho a agradecer a Deus, toda a minha família, toda a minha equipe, a minha avó principalmente, aos meus patrocinadores, a GIV, a Capacete Companhia, a Circuit, a Prefeitura de Ribeirão Preto, a Escola de Inglês de House, a 2MT e principalmente a minha equipe da V1 2D por todo o trabalho aqui na moto. E bom, vamos para a próxima etapa agora, a última Interlagos e vamos ver o que a gente consegue fazer lá. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Renan Fui, terminou agora a corrida aqui em Cascavel, fiquei na segunda colocação. Foi uma corrida bem difícil, larguei na pole, mas hoje o clima está bem quente. O primeiro lugar conseguiu imprimir um ritmo bem forte, não consegui disputar com ele, fiquei na disputa entre o segundo, terceiro e o quarto lugar. Consegui passar os outros pilotos, consegui imprimir um ritmo forte na segunda colocação. E vamos para cima, queria agradecer a minha equipe, a Tex PSBK, a HJC, Eleven Care, ao Gui, ao Manso, minha família, 93 Telemetria, a Mover, a Academia. Vamos para cima, Interlagos tem mais e bora acelerar. Heitor Ourinho, Surrai, 400k. A corrida foi bem difícil, não entendi como que o primeiro abriu tanto, sendo que estava imprimindo um ritmo bom. Já na largada ele abriu, então não fiquei sem entender, fiquei ali brigando como fui, mas a corrida foi muito rápida, não entendi nada. O Arthur aí foi penalizado, a gente conseguiu somar mais pontos para o campeonato e vamos para o Interlagos para ver se a gente consegue ser primeiro. Oi pessoal, sou Lali Bagnarelli, piloto argentino. Bom, já disputado na novena fecha do Superbike Brasil. Muito feliz pelo resultado, P4. É uma corrida muito intensa, com muitos sobrepasos. Um final de semana difícil, pouco tempo treinando aqui, minha primeira vez em Cascavel. Mas estou feliz pelo pódio, quero agradecer a toda a minha equipe, o W2B, pelo trabalho do final de semana, ao meu pai por acompanhar, a toda a Argentina por torcer por mim e mão para cima, para a próxima. Obrigado. Fala pessoal, o Dal Pereira aqui, explicar um pouco dessa corrida. A nona etapa aqui do Superbike Brasil, muito disputada aqui em Cascavel, excelentes pilotos. Uma briga aí a todo instante, todo minuto, todo milésimo de pista disputado. Só tenho a agradecer a todo mundo. Venho aí dois meses parado, fratura na mão, dei meu máximo. Feliz demais aqui com o P5. Tive um erro, infelizmente cometi um erro no final, mas chegamos na quinta posição aí. Só tenho a agradecer a vocês, Superbike Brasil, que é impecável, como sempre. E vamos para a próxima lá em Interlagos, afinal, promete bastante coisa. Valeu pessoal. Bom, fala um pouco sobre a prova. Foi uma prova para mim muito agradável, gostei muito. Eu nunca tinha andado aqui no Autódromo de Cascavel. Nos classificatórios, estava classificando em segundo da Master. O primeiro da Master, ele estava virando um tempo bem mais baixo que o meu, quase dois segundos. A gente conseguiu reduzir para um segundo, então o piloto estava mais rápido. Mas corrida é corrida, a gente já sabe. Então, eu sempre vou com a cabeça focada na corrida. A gente pode largar de segundo, terceiro, quarto, mas o que garante a vitória mesmo é a última volta na bandeirada. Consegui fazer, imprimir um bom ritmo. O pelotão da frente acabou desgarrando, mas eu e o Luquinha acabamos se puxando. Conseguimos chegar no Valmir, que era o primeiro da Master. Nas três últimas voltas, a gente começou a andar todo mundo junto. Isso ficou para a decisão para a última volta. E na última volta, o Luquinha acabou tocando no Valmir. Os dois saíram um pouquinho para fora da pista e eu consegui, por dentro, cravar a primeira posição e garantir a primeira colocação na categoria Master. Estou muito feliz com esse resultado aqui em Cascavel. Uma pista maravilhosa. E queria também agradecer a todos os patrocinadores que tornam esse sonho realidade, competindo no maior campeonato da América Latina. Spencer, acessórios de moto, Trude, JT72 Cup, 13 Radial, It Burger, R2 Designer, Atelier Família Pardini, G-Scape, Viana Racing, Notes Informática, Digital Brain, Suai Seguradora, 2MT, minha equipe W2V Racing, Pastilhas Brenta e a todos os pessoal aí do Superbike por mais esse evento maravilhoso. E continuo dedicando essa vitória para minha cunhada que ainda está no hospital, mas graças a Deus já saiu da UTI, está melhorando. E é isso, bora para Interlagos, que Interlagos ainda tem mais uma etapa e vão decidir o campeonato lá. Valeu! Bom, sou o Valmir Monteiro, de Londrina. Eu fiquei na segunda colocação. Na última volta ali eu tive uma disputa com o piloto. E eu errei duas vezes no mesmo local, lá na 6 e na 7. Aí eles se aproximaram. Mas eu agradeço o aporte negócios. O meu amigo que é o Vitor Hugo, eu só estou aqui por causa dele. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado a MF Importados, a Rossi Race e a G Race in Team. E adeus primeiro lugar. É uma pena não ter conseguido o primeiro lugar, mas vamos para a próxima. E eu estou muito contente com o que deu. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Rafael Sanches. Fui convidado aqui na categoria Surrai 400 para correr esse final de semana. Foi um problema muito difícil, pois tive muita chuva na quinta e na sexta. Não deu para pegar muita pista, porque eu nunca tinha andado aqui. E foi uma experiência muito boa. Infelizmente, não consegui largar muito bem. Acabei desgarrando o pelotão. Mas serviu como uma corrida de laboratório para estudar a teoria e colocar um pouco em prática. Mas até agora eu vou tentar treinar e praticar muito mais para as próximas serem um pouquinho melhor. Valeu, obrigado Superbike. A todo mundo que apoiou. Resserex, DZero, ProScience, o João Vitor e todo mundo que deu uma mão aí para a gente estar participando aqui desse final de semana. Obrigado, hein?